Um retângulo de lados PQ igual a 12 e QR igual a 9. Os pontos T e U dividem a diagonal em três segmentos iguais, como ilustrado na figura. A área do quadrilátero STQ em centímetros é igual, com certeza isso aqui vai cair na sua prova, uma questão sobre áreas. E para resolver uma questão sobre áreas, técnica R, você tem que saber, você tem que memorizar as fórmulas, as fórmulas das áreas. Legal. Vamos lá, como é que a gente vai começar isso daqui? Estamos diante de um retângulo, de lados 12, um lado vale 12 e o outro lado vale 9. Um lado vale 12 e o outro ladinho vale 9. Princípio básico da geometria. Se dois ou mais triângulos possuem a mesma base e a mesma altura, significa que eles possuem a mesma área. Então, olha o que vai acontecer aqui. Ele falou que a diagonal é dividida em três segmentos o quê? Iguais. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar essa diagonal. Só que essa diagonal aqui, ela na verdade é a hipotenusa desse triângulo, que eu acabei de acender aqui para você. A galera agoniada, a galera sem macete, vai querer aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Está certo? Está certo. Só que não precisa. Você tem que memorizar os triângulos pitagóricos. Você precisa memorizar os triângulos pitagóricos, que são esses carinhas aqui. 3, 4 e 5, 5, 5, 12 e 13, 8, 15 e 17. Então, para ser pitagórico, tem que ser proporcional a esses caras aqui. Então, olhando aqui o triângulo amarelo que eu acendi, ficou muito claro que ele é proporcional a esse triângulozinho aqui, que eu pintei de vermelho. Por que ele é proporcional? Aqui não é 9? 9 é múltiplo de quanto? De 3 Quem é o 9? O 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3 O 12 é múltiplo de 4 Quem é o 12? O 12 é 3 vezes 4 Então, pela lógica da proporcionalidade Qual seria o valor da hipotenusa? PR Qual seria o valor da hipotenusa PR? Com certeza a hipotenusa vai ser o múltiplo de 5 Vai ser proporcional Vai ser o múltiplo de 5 Então a hipotenusa PR Seria igual a 3 3 vezes 5 Então a hipotenusa Seria igual a 15 Esse seria o valor da hipotenusa 15 Só que ela foi dividida Em 3 partes iguais Então 15 dividido por 3 Vai dar quanto? Vai dar 5 Então cada pedacinho desse aqui Vale 5 Presta atenção, escrivão Depois você não vai saber de onde saiu esses valores Né? Então a cada pedacinho desse aqui vale 5 Por quê? Porque Deus quis? Não Porque está escrito 3 segmentos iguais Então, brincou Eu já sei que ali vale 15 E cada pedacinho daquele ali vale 5 Aí eu matei a questão Por que que eu matei a questão? Vamos lá Estou te dando uma aulinha de geometria Olha, esses 3 triângulos aqui Eles possuem a mesma base E eles possuem a mesma altura Então se eles possuem a mesma base E a mesma E a mesma E a mesma E a mesma Altura Eles possuem a mesma área Então eu matei a questão aqui Por que que eu matei a questão? O que acontece de um lado Acontece do outro Então aqui na verdade Nós temos aqui 6 triângulos Com a mesma área Ó Todos esses triângulos aqui Eles possuem a mesma área Então o que que o tio Marcão vai fazer? Eu vou achar aqui a área total A área total Seria a área do retângulo Como é que a gente calcula A área do retângulo? Base vezes altura Comprimento vezes largura Então 12 Vezes 9 Vai dar 108 Pergunta aos senhores O que que eu tenho que fazer aqui Para encontrar a área de um Desses triângulos Ó Eu tenho aqui ó A área total deu 108 Eu tenho aqui ó 6 triângulos Com a mesma área Então como é que eu acho a área de um triângulo? Pô Marcão Goiabada Para você achar a área De um triângulo Basta você pegar 108 E dividir por 6 108 Divididos por 6 Vai dar 18 Então eu já sei Que cada área dessa daqui Vale 18 Ó Vou até apagar aqui Para você visualizar melhor Cada areazinha dessa daqui ó Cada área dessa daqui Vale quanto? 18 Cada área dessa daqui Vale Vale 18 Centímetros Quadrados Como eu achei a área Eu consigo encontrar a resposta Porque ele está pedindo a área Nesse quadrilátero aqui ó STQU STQU É esse carinha aqui ó Que eu vou acender agora Ó Vamos lá Quanto é que vale a área desse cara? Esse quadrilátero aqui Ele pegou quantos triângulos? 2 Ele pegou 2 triângulos Então quanto vale a área Do quadrilátero STQU Vou marcar um molezinho Essa área só pode ser igual a 36 Porque 18 Mais 18 Vai dar 36 Olhando ali Gabarito Letra E Marco o V da vitória E vai ser feliz Eu preciso falar com você Que vai fazer esse concurso E está com dificuldades em matemática Cara Se você quer aprender Mais macetes iguais a esse Né Isso aqui cara É só a pontinha Né Você não tem noção Da nossa estratégia Do treinamento Que nós criamos nesse curso Para você Olha o que nós oferecemos Tá Você vai levar Um módulo né Um curso de matemática Um curso de matemática básica Você vai levar Um curso de matemática Você vai levar Um curso Né De acordo com o edital De matemática financeira Um curso de estatística De acordo com o edital E um curso de português Além disso Você vai ter acesso Ao nosso Suporte ao aluno Para tirar suas dúvidas Né É o que a gente fala Aqui numa aula Né De 40 minutos 50 minutos Infelizmente Não dá para tirar sua dúvida Então você Virando aluno Você vai ter acesso Ao nosso suporte Por isso que nós falamos Você não está sozinho Porque abaixo De cada aula Tem como você Enviar sua dúvida E além disso Você vai estar levando aí Três bônus exclusivos Tá Somente o aluno Da Transpetro Tem acesso Que é o nosso Cronograma Do zero ao gabarito Onde fechamos O edital em nove semanas Um curso de exercícios De matemática E um curso de exercícios De português Então na verdade Aqui Nesse treinamento Nesse curso Você está levando Quatro cursos É isso mesmo Dentro de um Você está levando quatro Né E mais Três bônus Então você está levando Aqui vários benefícios Né Você está levando Quatro cursos Olha os benefícios Quatro cursos Né Você vai ter acesso Ao nosso suporte E você ainda vai ter acesso Aos bônus Pô Marcão Quantos milhões Né Quanto vai custar Tudo isso É a continha de padaria Que eu sempre falo aqui É só você somar Se você somar Você vai ter o valor Realmente Vai dar um valor absurdo Mais de dois mil reais Mas hoje Você vai pagar Tudo isso Por apenas Doze De quarenta E noventa e oito Então você pode parcelar Em até Doze De quarenta E noventa e oito Você parcelando Você vai ter acesso A todos esses benefícios Tá legal Ou Você também pode comprar A vista Tá A vista Você vai pagar Três nove sete Tá legal A vista Você vai estar pagando Três nove sete Você pode pagar No Pix Qualquer dúvida Que você tenha Entre em contato Com a Suelen Tá legal A Suelen Ela vai te ajudar Da melhor maneira possível Vou colocar aqui O número dela Que eu sempre esqueço 021 Ó Rio de Janeiro 021 97 642 14 72 Tá Falar com a Suelen Beleza É isso Agora É com você Legal Beleza 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 Obrigado.